Olha, hoje, às quatro horas da tarde, está prevista aí, exatamente na Academia de Polícia Civil, uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar sobre assuntos relacionados à Polícia Civil do nosso Estado. Ontem, no Cidade Alerta Sergipe, o presidente do Simpol, o Adriano Bandeira, falou sobre este movimento. Entre os temas, pessoal, em destaque, estão o posicionamento do governo de Sergipe em relação às reivindicações da categoria, o trabalho dos policiais civis em escalas extraordinárias e a mobilização nacional contra a reforma da Previdência. Acompanhe. Os policiais civis ainda estão mobilizados, chamando a atenção do governo do Estado, porque é necessário que dê mais atenção, respeito aos policiais civis do Estado de Sergipe. Então, amanhã, às 16 horas, a gente vai estar lá na Academia da Polícia Civil do Estado de Sergipe, em uma Assembleia Geral Extraordinária, onde a gente vai definir quais serão os próximos passos. passos esses que serão dados com muita força, com muita firmeza pelos policiais civis, policiais esses que se encontram em um sentimento de muita revolta, de indignação com o governo do Estado de Sergipe por conta de tratativas que o governador Belivaldo Chagas não tem assumido. Então, os policiais civis... Vamos relembrar essas tratativas? É importante a gente relembrar, né? Os policiais civis do Estado de Sergipe se encontram há mais de seis anos com os seus salários congelados, certo? E o governo do Estado de Sergipe, no ano passado, em outubro, sentou com os policiais civis e acertou com estes policiais um projeto que melhora a condição de trabalho dos policiais, melhora a eficiência do serviço prestado pelos policiais civis e diminui as distorções dos policiais civis mais recentes para os policiais civis mais antigos. Mas não é só isso, Douglas. É necessário que você perceba que no Estado de Sergipe nós não temos problemas nas polícias. Nós temos problema de gestão, nós temos problema de planejamento, nós temos problemas de um governo que não se aproxima da categoria policial para saber quais são as suas reais necessidades. Então, os policiais civis estão preocupados com os mais de 4 mil assaltos que ocorreram neste ano aqui no Estado de Sergipe. Policiais civis estão preocupados com mais de 338 crimes violentos contra a vida já no ano de 2019. Então, são números que são apresentados pelo governo de Sergipe como algo interessante. Porém, os policiais civis vão apresentar à sociedade sergipana, o alerta ao cidadão com o estudo desses números para identificar, inclusive ajudar o governo do Estado, quais são os fenômenos e fatores para que a sociedade sergipana ainda não consiga ter uma sensação de segurança. Mas os policiais civis vão fazer isso trabalhando, mostrando que quem desrespeita neste momento a sociedade sergipana é o governador Belivaldo Chagas, que não senta com a categoria policial civil num ambiente de respeito, num ambiente saudável, porque o que aconteceu na frente do Palácio de Despachas foi um desrespeito com a categoria policial civil. O que foi que aconteceu? Nós fomos chamados às 10h30 da manhã para um diálogo com o governador e saímos de lá às 3h30 da tarde. Isso, a polícia mobilizada na porta do Palácio de Despachas, que dividia os representantes sindicais, os colegas da polícia civil, era apenas uma porta de vidro. Perceba que é uma movimentação respeitosa, uma movimentação preocupada com a sociedade sergipana e mesmo assim o governador, com um ato de zombaria, não atendeu os policiais civis naquele momento. Então nós estamos ainda mobilizados. Nós, policiais civis, somos sempre anteparo dessa violência, combatendo a criminalidade, combatendo a corrupção, combatendo o crime organizado. Espero que a gente tenha uma decisão madura de combater as contravenções penais que existem no interior do Estado, por exemplo, contravenções essas que podem levar, inclusive, a tráfico de drogas, a homicídio, a corrupção política. Então, esse debate vai ser amplamente discutido na Assembleia Geral Extraordinária com todos os policiais civis. Vocês estão pensando em combater as contravenções? Jogo do Bicho, por exemplo? Jogo do Bicho é uma das contravenções que está aí, aberta à sociedade, mas a gente precisa mostrar. Se o Jogo do Bicho tem interferência nas organizações criminosas, se tem interferência no crime organizado, é necessário que a gente se coloque à disposição da sociedade para combater o crime, mas de forma muito estudada, daquilo que a gente sabe fazer. Segundo a assessoria de comunicação do Estado de Sergipe, o governo está aberto para conversar com os policiais. O governador vai dialogar com o sindicato e pretende, assim que tiver uma vaga na agenda, marcar este encontro. O governador Belivaldo Chagas está em Brasília, onde participa agora pela manhã de uma reunião entre governadores da região Nordeste.